Fala galera, tá começando mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no meu canal se você não for inscrito Vamos conseguir bater essa média de 2 mil inscritos, rapaziada Eu sei que eu vou conseguir, tô quase conseguindo, mano Nunca pensei que eu ia chegar a 2 mil inscritos E passa lá nas minhas redes sociais, tá aparecendo na tela, rapaziada E deixa muito like nesse vídeo que é muito importante E compartilha pra todo mundo Dessa vez eu vou tá fazendo o reaction Da música que o El Gato fez Jogador caro, rap do El Gato Mano, ficou muito brabo, muito brabo Eu vi agora, ficou muito brabo Aí eu vou reagir com vocês, né Como eu já tinha reagido, mas eu não tinha feito a abertura do vídeo ainda, né Então ficou muito brabo Acompanha aí, rapaziada, mas antes Se inscreve no meu canal se você não for inscrito Compartilha pra todo mundo Rapaziada, as pessoas que tão vendo, não tão deixando o like, mano Deixa o like que é muito importante pra mim e tal Pra todo mundo, tamo junto Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo Se inscreve no meu canal aí, rapaziada Pra vocês vão tá me ajudando Porque eu quero bater essa meta logo de 2000 Logo, antes de acabar esse mês Eu quero bater essa meta aí Tô quase chegando, mano Porra, sabe o que que é falar isso? Quase chegando em 2000 inscritos Ih, olha o gato aqui, rapaziada O gato é esse coringa aí, mano Caralho, mano Mano, eu acho muito brabo o gato Essa voz dele que vai ficar falando Pra ti, tá ligado? Não consigo falar, mano A narração dele é a melhor que tem pra mim, velho Sim Porra, é muito brabo a narração dele Por isso que eu gosto de ver os vídeos dele Porque ele anima os vídeos, entendeu? Pô, mano, o que vale é isso, mano Tô até animação pra fazer as coisas E ele faz as... Grava o vídeo dele Como se ele tivesse como Brincando com as pessoas, mano Ele é muito brabo, mano É melhor sair da frente Nós grande é o terror Voltou pro lobby sem cara Os que apertou Bota a cara na janela O gato acertou Menos 45 com ponta Arrancada acabou E os que flertou Nós franqueou Só capaz de qualidade Nos que hesitou Agora eu posso dizer Olha onde estou Na cara de um burro Que desacreditou Pois hoje eu sou a inspiração Pra música Assim como eu Sobreviveu com pouco Houve no dia antes Que era absurdo Que sonhar com gay E é coisa de louco Sempre tem aqueles Que desacreditam Óculos e baixo Na vida faz parte Hoje eu sou a ligato Rei do lança Fito da fama As matador de squad Tem é arte Esses platina Cal na faca Entorre Tem drop lá em cima Nossa pinheira E num lugar seguro Se a ligato tiver na partida O da guarita Se matou com a mina Ô mestre Nutella Respeitar minha guilda Um chamar de grupo Outro de panela Eu chamo de fama E os rei Dede quadrilha Essa é a picadilha Los Grandes na pista Me entrando e vivendo Assim como o mateio careca Na ranqueada Todo mundo vendo Roupa da Los Grandes Brota Tá tendo Dinheiro sem miséria A tropa Tá tendo E quem pensou Que eu não ia chegar Não sabe nem o que tá acontecendo Matina Fugiu da bala Mas morreu na mina Teu drop E vê quem lutiu Fui eu Fugiu do berro Que o gato deu Matina Desgraçado Meu volante Da minha BM Inimigo me beija Trem Vai durando um milhão Todo mês Só fazendo o que gosta Aí rapaziada Pra quem falou Que o Free Fire Assim Não dá futuro Pra quem grava vídeo Porra Olha aqui Que o gato Conseguiu comprar Em menos de Sei lá quanto tempo Que ele tá no YouTube Acho que há pouco tempo Mano Ele comprou uma BMW Uma casa Mano Pra tu ver Mano Tu tem um sonho Não desista Não cara Batalha Não fica falando assim Ah não vai dar certo Não Eu nem vou gravar Fala isso não Mano Pega e faz Fica quieto Solta criticar Mano As críticas Faz você ser melhor As vezes Mano Tipo Te critiquei agora Você fala Pô Me criticaram assim Eu posso ser melhor Entendeu É sempre assim Mano Eu gosto de crítica Que você consegue Passos à frente Minha mãe falava Meu filho Levanta e arruma um serviço Hoje eu sustento a família Minha firme É progresso Cercado de amigos O patrão derrama o dinheiro Quem sou soldado Na disposição Pode vir de colete blindado Que a tropa é só bala Na cara alemão Se eu tô de Sky MP40 Colete blindado Me chame de lenta Santifique o gato Pique Constantino E se a vida é ruim Que eu dominei o round Jogador cara Ajudei meu time Só ponta firme Joga do meu lado Jogador cara Ajudei meu time Só ponta firme Joga do meu lado Latina Fugiu da bala Mas morreu na mina Teu drop Vê quem lutiu Eu fui eu Fugiu do berro Que o gato deu Vai nele Platina Vai nele Platina Fugiu da bala Mas morreu na mina Eu troco e vê quem lutiu Eu fui eu Fugiu do berro Que o gato deu Já usou a sacada A cada vez é oito Platina Garena Desgraçada Garena Que sofreu esse dinheiro Garena Que só quer Desgraçada Amada Sem vergonha Eu falo um negócio Pessoal muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Esse foi o primeiro trabalho Nosso aí Envolvendo música Com o Free Fire Hoje eu custi bastante Como vocês estão vendo Aqui ele está falando Um agradecimento Ele está dando agradecimento Por eu ter assistido E tal Felizmente se eu comentar No vídeo dele Ele não vai me responder Porque ele não responde Ninguém Porque tem muita Muita gente falando Com ele Aí Ele nem deve ver Entendeu Eu acho que ficou muito maneiro Eu achei muito maneiro E naquela parte Que ele fala Garena desgraçada Não é que quer dizer Que ele tem raiva da Garena Entendeu Se não fosse a Garena Ele não Não chegaria onde está Onde ele está hoje Entendeu Aí ele fala isso Para Brincando Entendeu Como ele explicou no vídeo Que ele não tem raiva da Garena Que se não fosse a Garena Ele não estaria ali E é isso Muita gente maldosa Deve ter comentado Como é que fala Assim na Garena E tal Sempre tem um Que não entende as coisas E faz ao contrário Então rapaziada Esse foi o meu vídeo Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Vai ter vídeo todo Dia praticamente Que eu quero logo Bater dois mil inscritos Quatro mil Sete mil Dez mil Vinte mil Um milhão Quero chegar a um milhão Isso aí rapaziada Eu sei que eu vou conseguir Um dia Eu sei que eu vou conseguir Chegar a um milhão inscrito Vou calar a boca De muita gente Que desacreditou de mim E é isso aí Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Compartilha pra seu pai Pra sua mãe Pra sua tia Pra sua avó Pra vocês me ajudam Vocês vão estar me ajudando E estão me ajudando Até hoje Se inscrevendo no meu canal Pra você que se inscreveu Pra que eu divulguei no Mensis Muito obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Fé Fé Tchau 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 Tchau